Fala galera do YouTube, aqui eu vou ler pra mais um vídeo. Nesse vídeo aqui, tô pra falar aqui do Red Dead Remaster, que na verdade não é um remaster né, a Rockstar trollou geral aí. Ou na real geral trollou geral, porque geral especulou que era um remaster, que ia ter do Red Dead, tá ligado? Então tava tendo rumor aí que ia ter um Red Dead Remaster, um remake do Red Dead, que eu até fiz um vídeo aí do GTA 6, que eu acabei falando lá no vídeo também, que ia ter o Red Dead Remaster, que a Rockstar podia estar anunciando aí em agosto. Então já anunciaram aí o Red Dead, saiu um trailerzinho aí, só que soltaram o trailer e acabou que foi uma surpresa pra geral, porque foi o Red Dead original né, aquela versão lá de PS3 pá. Então acabou sendo a versão original do Red Dead, geral tava especulando que seria um remaster, remake, então foi geral trollado aí. E o rumor só começou porque a Rockstar mudou a imagem da conquista do Red Dead, então teve conquista aí que recebeu uma imagem nova aí. Aí a galera começou a especular que seria um remaster, um remake do Red Dead, só que a Rockstar começou a revelar aí que é a versão original do Red Dead, então não terá remaster, nem remake, e sim a versão original né. Então a Rockstar decepcionou pra caralho aí, dessa vez. É, dessa vez não né, já saiu o GTA Trilogy lá, decepcionou pra caralho, e agora a Rockstar tá decepcionando aí de novo. Quem sabe a Rockstar pare de decepcionar a galera aí, quando lançar o GTA 6 né. Só que pelo jeito agora, tá difícil a Rockstar fazer alguma coisa bom né. É também que o GTA Trilogy, a Rockstar pagou aí uma empresa, pra fazer as três versões do GTA né. O San Andreas, o Vice City, GTA 3, pagou aí a Grove Street Games, pra fazer aí o GTA Trilogy. E o jogo acabou saindo de um jeito que a galera não esperava que saísse desse jeito. Até a galera dos mods, fazia um gráfico melhor né, pros jogos. A Rockstar teve banindo também, a galera que fazia esses mods. E acabou lançando o jogo e saiu aquela porqueira lá, onde podia ter saído bem melhor. E saiu todo cagadão, saiu ainda com um monte de bug e um monte de coisa lá, que não prestou. E falando do remaster aí do Red Dead, ele vai tá saindo aí 17 de agosto, pra PS4 e Nintendo Switch. E engraçado que não tem Red Dead 1 pra PC. E a Rockstar vai tá lançando só pra PS4 e Nintendo Switch. Não sei por que eles não lançam pra PC, tá ligado. PC vai ficar de fora aí. Em vez dos caras lançar pra PC também, tá ligado. Só vão lançar pra duas plataformas aí. Então a Rockstar tá metendo louco mesmo. E também eu tive vendo que o jogo vai tá custando aí 50 dólares. Então aqui no Brasil vai tá 250 o preço do jogo. Então o preço do jogo aí tá bem carinho né, pra um jogo antigo da Rockstar. Sendo que eles não mudaram nada no jogo. É só um jogo original, voltando aí pro PS4 e Nintendo Switch. Então vai tá vindo bem carinho aí o jogo. Mas é isso aí o vídeo. Só vim aqui pra passar a informação aí do Red Dead Remaster. Que não é um remaster né. É só a versão original do jogo. A Rockstar trollou geral aí. É, o negócio mesmo é esperar pelo GTA 6 né. Porque esses jogos aí antigos não tá dando certo. O GTA Trilogy já falhou. Agora tá pra sair um Red Dead original. Que geral eu tava esperando que seria um remaster, remake. Então acabou sendo só a versão original mesmo. Que vai sair dia 17 de agosto. Mas é isso aí. Se gostaram deixa o likezão. Se inscreva no canal aí pra mais uns videozão. E é isso. Até o próximo vídeo. E... Falhôs. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti